E gostou, joga a mão pra cima e balança! Eu já lavei o meu carro, derrulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir com o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar